Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. Na edição de hoje você verá uma entrevista com o professor Luiz Adriano Borges, ele que é historiador da tecnologia, dá aulas na UTF-PR e é doutor pela Universidade Federal da Paraná em História. E agora nós vamos conversar sobre transumanismo, o que é esse tema, sobre as limitações humanas no campo cognitivo, fisiológico, biológico, as implicações éticas de tentar transpor essas limitações. Então fiquemos agora com Luiz Adriano Borges e transumanismo. Então, para conversar conosco sobre transumanismo, nós estamos aqui com o professor Luiz Adriano Borges, que é parceiro nosso aqui da ABC2, está aqui sempre com a gente e é historiador da tecnologia, conhece bem o assunto. Luiz, obrigado por receber, por aceitar o nosso convite, por estar com a gente. Beleza, eu que estou grato de estar aqui. Luiz, para começar a gente a introduzir o tema, a conversar sobre isso, seria legal a gente começar a definir as coisas. Então, quando a gente fala de transumanismo, exatamente do que a gente está falando? Tá, ele é, apesar de como a gente estava conversando, não é uma coisa tão nova assim, mas o pessoal ainda não conhece, tem chegado aqui, inclusive no Brasil, algumas discussões, ele já é uma coisa meio movimento antigo, assim, relativamente antigo, do começo do século XX, e basicamente a ideia foi se formando, né, no comecinho ali, por volta de 1920, essa década ali, mas a ideia básica de que a gente tem até o dever moral de melhorar as capacidades físicas e cognitivas de toda espécie humana, utilizando questões, as tecnologias, tudo que vem disponível pela ciência para ir melhorando o ser humano, e eliminando todos os problemas, como sofrimento, doença, dor, envelhecimento, e o objetivo até é eliminar a mortalidade. O objetivo é nos tornarmos imortais, essa é a busca. Então é isso que é, é transcender as limitações humanas. No campo da ficção, a gente, ficou até bastante popular recentemente, por causa de filme isso, a Marvel tem um exemplo disso, que é o Capitão América, né, o Capitão América é uma espécie de experimento nesse sentido, com soro, com soro super soldado, é alguma coisa que vai mais ou menos nessa direção, né. É, exatamente, é bem por aí mesmo, ele é um dos exemplos, né, grandes disso, mas a gente tem na ficção até, na ficção científica recente, a gente tem muita coisa, né, não sei se você já viu o carbono alterado, é uma ideia disso, né, já o antigo, que é na mesma linha, Robocop, né, que era, você pega o cérebro e coloca, né, num outro corpo, então a gente tem muita, muita ficção, e desde o início do movimento transumanista, surgiam ficções até pra criticar, Admirável Mundo Novo, por exemplo, né, que foi escrito pelo Aldous Huxley, e ele era irmão de um dos caras que tava fomentando, iniciando a discussão do transumanismo, Julian Huxley, que inclusive o Julian Huxley foi o cara que cunhou esse termo, transumanismo. Isso é uma coisa curiosa, né, você pegar uma ideia que ela é tão otimista a respeito da tecnologia, vir precisamente do irmão do Aldous Huxley é uma coisa bastante irônica e curiosa, né. É, exatamente, e os dois ali, a família Huxley é bem famosa, né, quem estuda, por exemplo, evolução, lembra, né, que o avô deles, o T.H. Huxley, se não me engano, ele era o bulldog de Darwin, né, defendia ferreamente as ideias do Darwin, então a ideia da biologia tava muito forte nessa família, né, muito presente, e um lado foi mais otimista, né, ah, vamos aí conquistar um poder, né, pros seres humanos, e o outro não, ó, isso aí não vai dar muito certo, cuidado. Isso aí tem um potencial perigoso. Falando ainda, sem entrar tanto na crítica da coisa, dos potenciais perigos ou benefícios, ainda no nosso exercício aqui descritivo, a ideia é melhorar o ser humano por meio de tecnologias, isso pode ser por meio de tecnologias como Robocop, uma coisa meio ciborgue mesmo, ou coisas biológicas, né, você, eu brinquei com o exemplo do Capitão América, mas é bem essa a ideia mesmo, se a pessoa tem um problema de visão e ela vai usar ali algum tipo de prótese que vai, por meio da tecnologia, aquela prótese vai ter algum tipo de ligação com o cérebro e vai melhorar a visão dela ou mesmo recuperar a visão dela, isso é uma coisa que vai na linha do que um transumanista filosoficamente gostaria de ver, não necessariamente o cientista que tá fazendo aquilo é um transumanista, né, mas o que um cara transumanista gostaria de ver, e a mesma coisa na linha de alguém que tá tentando melhorar o ser humano fisicamente por ferramentas biológicas, é mais ou menos por aí, né. Isso, exatamente, é pegar e vai cada vez, você vai aperfeiçoando mais, né, você vai melhorando, e só que muitos desses realmente tem uma separação, às vezes, como você falou, bem interessante isso, né, de que nem todo cientista que tá prevendo um melhoramento da natureza humana ou das capacidades humanas, ele é transumanista, ele tá simplesmente, né, um médico, por exemplo, né, os cientistas vão aperfeiçoando ali por, eles vêm problemas, né, então a gente tem um problema lá num órgão, uma falência de um órgão, e aí a gente vai construindo ferramentas, desenvolvendo tecnologias, desenvolvendo formas, né, medicinais mesmo, pra diminuir aquilo ali, né, pra diminuir, pra overcome, né, pra superar aqueles problemas. Realmente, a medicina, ela avançou muito, a gente vê, né, a longevidade, como aumentou, né, então fica aí o limite aí pra discutir os limites, até onde, né, quer dizer, quando que eu passo esse limite, e eu me torno um transumano, né, porque aí a gente tem essas questões éticas, né. E aí a impressão que eu tenho é que quando a gente fala de transumanismo, a gente tá falando de uma ideologia, de um jeito de pensar que tem ali um ideal que a princípio seria utópico, mas que se você manipular a realidade da maneira correta, você chega naquela utopia que é não ter mais doença, a vida ser tão longa quanto o indivíduo desejar que seja, ele não ter mais determinados tipos de limitações cognitivas, tipo perda de memória, por exemplo, ou a dificuldade de determinados tipos de aprendizado, ou a eliminação de determinadas dificuldades pro aprendizado, uma pessoa que tem déficit de atenção não ter mais, e então a gente já não fala mais de limites cognitivos e biológicos humanos, mas a gente fala lá no futuro, o nosso desejo é que esses limites não existam mais, e isso seria um corpo ideológico. Eu tô entendendo bem? É mais ou menos isso? Sim, sim, é totalmente ideológico, e é interessante que tem uma mudança até de ideologia, a gente vê hoje. Quem que são as pessoas que defendem transumanismo normalmente, né, por exemplo, tem o Ray Kurzweil, que trabalha no Google, então é um dos exemplos, né, ele fala da singularidade e tal, ele fala que a gente tem que se juntar aos computadores, porque os computadores vão ultrapassar a nossa inteligência, então são, é bem, hoje em dia tá bem na mão, digamos assim, de liberais, que falam assim, vamos aplicar tecnologia à vontade, e é interessante, curioso isso, que ideologicamente no começo do transumanismo, era o pessoal de esquerda, bem de esquerda, assim, então eles eram marxistas ferrenhos e tal, né, que eles aplicavam que eles queriam uma planificação da ciência, eles queriam que a ciência fosse planificada, que o Estado governasse tudo isso, então o Estado estaria nas mãos do Estado pra controlar esse desenvolvimento. Então, mas é mesmo independente disso, de direita ou de esquerda, essa discussão toda, né, que mesmo assim o movimento transumanista é bem rico, tem vários, inclusive até hoje, né, tem vários autores de linhas diferentes, mas a ideologia é isso, né, você coloca por trás ali, não necessariamente política, né, mas uma visão do que você quer de ciência e tecnologia. Então o que eu quero de ciência e tecnologia? Eu quero que aplicar todos os desenvolvimentos científicos e tecnológicos que aparecem pra melhorar a raça humana, a natureza humana, só que aí tem questão do que é essa natureza humana, essa discussão que cada um vai trazer uma ideia diferente do que é a natureza humana, né, e algumas pessoas vão falar em que a gente tem que superar, até tem um outro termo, inclusive, pra além do transumanismo, que é pós-humanismo, que é a gente superar, abolir esse ser humano, né, e criar uma coisa nova a partir das nossas próprias mãos, né, através da ciência e da tecnologia. Tem uma tempestade de ideias vindo aqui na minha cabeça, mas eu quero ainda tentar conversar sobre a influência disso na cultura e que às vezes a gente ouve essas ideias, não percebe que essas ideias fazem parte de uma discussão transumanista, até porque a pessoa que está propagando talvez nem tenha contato com aquela literatura, mas só é influenciado por esse tipo de pensamento. Eu tenho um médico famoso agora na internet, chamado Paulo Muzi, a especialidade dele é medicina do esporte, medicina esportiva, e aparentemente ele é um cara bom, assim, eu não vou julgar aqui a qualidade dele ou não, mas ele é um sujeito que volta e meia, eu acho pouco provável que ele tenha lido algum transumanista diretamente, mas volta e meia e ele fala, olha, infelizmente eu não vou estar aqui pra ver, mas a medicina tem avançado por um caminho que as pessoas vão viver quanto tempo elas quiserem viver. Essa fala, ela é uma fala tipicamente transumanista, tá por aí, né? Total, totalmente isso. E assim, mesmo quando a gente coloca a questão da imortalidade, muitos autores pesquisaram, falaram sobre essa questão da imortalidade do ponto de vista filosófico, mostrando como não é tão interessante, assim, ser imortal, né? Os problemas da imortalidade. É interessante que no começo do transumanismo, alguns autores cristãos, inclusive, começaram a discutir, a conversar as questões, né? Então, são dois principais deles, eram o C.S. Lewis, inclusive, apesar dele não usar esse termo transumanismo, que estava se formando ainda, e o Tolkien mesmo. O Tolkien, ele fala numa das cartas que os problemas maiores que ele trata em todas as obras dele é a máquina, né? A tecnologia e a imortalidade. Então, ele vai discutindo essa questão, né? De que tem seres que são imortais, tem seres que querem se tornar imortais com as suas próprias mãos, e todos os problemas advindos disso. Então, a filosofia já discute isso, né? E tal, os problemas de fazer isso, né? Os problemas éticos. Então, tem toda essa discussão, assim, nesse campo. É, eu até fiz uma homenagem aqui à discussão do Tolkien. Perfeito, perfeito. A caráter. Vinha caráter por causa disso. Exatamente. É, eles criticavam essa busca, assim, humana, porque, assim, nós achamos que nós sabemos o que a gente quer, e a gente consegue levar a evolução, levar o desenvolvimento humano para onde a gente quer. Então, a gente acha que... Não, se eu fizer... Por exemplo, eu não enxergo no escuro. Você mencionou ali da questão da visão, né? Eu não enxergo no escuro. Então, eu vou fazer um olho biônico que eu enxergue no escuro. Que legal, olha só. Então, eu vou... Isso é bem mais útil. Então, eu vou fazendo essas modificações, só que vai ser difícil se eu começar a colocar essas modificações, vai ser difícil eu voltar. Como é que eu vou fazer isso voltar? Se você começa a modificar a natureza humana, chega uma hora que você... E agora? Deu errado. A gente foi para um ramo no desenvolvimento que agora a gente não tem mais como voltar. E deu errado. Então, muitos autores vão falar... Até tem um termo que é chamado dos bioconservadores. São os opostos aos transhumanistas. Os bioconservadores vão falar... Vamos pensar de forma prudente. Não quer dizer que a gente não deva investir em pesquisas científicas, tecnológicas para melhorar a saúde humana, mas vamos discutir mais essas questões. Você me falou disso, de um médico. Eu lembrei do documentário, não sei se você já viu, Ícaro. É um documentário. Eu acho que tem na Netflix, inclusive. O nome é extremamente sugestivo. Para aqueles que não conhecem a história de Ícaro, eu imagino que a maioria conheça, mas é a história do rapaz que o pai dele faz asas para que ele saia do labirinto, que ele consiga escapar do labirinto. Ele escapa com as asas do pai. As asas são feitas de pena e cera. E ele fica fascinado pelo voo. Ele descobre o voo, fica fascinado por isso. Tão fascinado que ele se aproxima do sol, as asas derretem e ele cai. Então, o fascínio faz com que a gente queira alçar voos dos quais a gente não é capaz e as consequências são drásticas. Aí se dá o nome de Ícaro para qualquer coisa que seja, tem esse tipo de sugestão embutida. E é muito interessante. Esse documentário, na verdade, ele fala sobre o doping no ciclismo, especificamente no ciclismo. É bem legal, vale bem a pena ver. E fala de como que as pessoas usam essas questões do doping, de tentar usar aperfeiçoamentos medicinais para ganhar alguma vantagem. Então tem toda uma discussão ética até por trás. É bem legal isso, exatamente esse nome. Um dos primeiros transumanistas, ele escreveu um livro, um panfleto, na verdade, chamado Daedalus, que era exatamente o primeiro lá, o cara que é chamado lá para fazer a primeira modificação biológica e tal. E depois ele faz até questões... É um dos primeiros tecnólogos. E aí, o Bertrand Russell, veja só, o famoso Bertrand Russell, ele critica esse movimento que está surgindo e ele faz um livro chamado Ícaro, para criticar... Assim, tomem cuidado, vocês estão querendo alçar voos baseados na tecnologia, mas vocês não sabem nas implicações que podem dar essas inovações. Vocês não estão pensando muito bem. Então, vocês vão cair a qualquer momento. Quando a gente vê o Bertrand Russell fazer esse tipo de crítica, a gente vê que não necessariamente precisa ser uma crítica religiosa. Eu acho que isso é importante a gente demarcar, porque quando a gente fala do Lewis e do Tolkien, talvez alguém queira pensar que existe uma questão metafísica envolvida e é natural que um cristão talvez não queira se envolver em algo assim e tal. Não, Bertrand Russell é conhecidamente... Até mesmo um tanto militante dentro do ateísmo, muito mais importante como filósofo, isso não resta dúvida do que como militante ateu, filósofo da lógica, da matemática, e também da história, da filosofia. Mas aí a gente vê que tem alguém que não tem qualquer... Não deveria ter, ou aparentemente não tem, qualquer motivação metafísica para fazer esse tipo de crítica. Você estava falando da esquerda. Eu acho que tem uma discussão interessante, tanto do ponto de vista do cristianismo, quanto do tipo de conversa que geralmente agrada quem é de esquerda, que é o seguinte... Não sei se eu estou pensando num caminho correto, aí você me corrija se eu estiver viajando para outro lado. Mas quando eu percebo esse tipo de inovação tecnológica aparecendo, porque elas efetivamente aparecem, aperfeiçoamentos aparecem. Você mencionou o doping no ciclismo. Alguém poderia querer utilizar, aliás, como pessoas utilizam, hormônios não para fins suprafisiológicos, mas para reposição hormonal, por exemplo. Uma pessoa está na andropausa, vai fazer uma reposição hormonal de testosterona periodicamente, que é a mesma coisa que muita gente vai se dopar nos esportes. A inovação tecnológica chega melhor a qualidade de vida das pessoas. Legal. Vamos fazer isso de forma responsável. Alguns vão querer abusar para obter vantagens. Ok. Agora, o que eu percebo, e eu posso estar muito errado, talvez, eu não sei se isso entra na discussão da transhumanidade, é que na medida em que esses aperfeiçoamentos chegam, eles são um tanto excludentes. Eles chegam para um grupo seleto de pessoas, para quem tem condições de viver assim. E aí eu começo a imaginar determinados tipos de hipótese, de aprimoramento genético. Tem, claro, tem o que é a ficção científica, tipo gata a cada vida, mas tem as coisas que são tangíveis para a gente. Hipoteticamente, a gente começa a ter um aprimoramento genético que o nanismo já não é mais um problema para quem tem condições de resolver isso na fertilização in vitro, vamos supor. Suposição, meramente. De repente, o nanismo vira uma condição específica de países subdesenvolvidos ou de pessoas pobres. não sei se isso é um problema de fato ou se eu estou indo muito além daquilo que se discute na questão ética do transhumanismo. Não, não. Está bem dentro. E desde o início foi discutido isso. Hoje em dia, a gente tem até um termo falando, um conceito chamado apartheid genético. Olha só, é bem essa ideia. Então você vai ter pessoas que vão estar modificadas geneticamente e pessoas que não. Então assim, pessoas que vão ter acesso e pessoas que não. Então pensa assim, nós fazemos um melhoramento cognitivo. Então você faz, existe a possibilidade, se descobre que certas partes do cérebro você pode manipular para você se tornar um pouco mais aperfeiçoado no seu intelecto. Só que quem pode pagar e quem não vai poder? Vai ter pessoas que não vão poder, não vão ter acesso e vai criar assim, pensa uma pessoa modificada cognitivamente fazendo vestibular e competindo com pessoas que não são. Então aí você já tem uma desvantagem. Então você vai criando isso, desde o início era falado, no começo falava sobre eugenia, era uma das críticas que autores se colocavam, você vai criar então uma espécie separada. O Aldous Huxley mesmo, admirável mundo novo, ele tem as espécies, tem uma espécie lá modificada geneticamente, uma espécie ser humano modificado, que ele é mais entroncado, baixinho e tal, mais forte para exatamente fazer serviços pesados. Então você já criou classes, castas ali com essa manipulação. Então, desde o início até hoje, quem fala hoje em aspectos não religiosos, inclusive, é o Michael Sandel, ele é um dos grandes autores, é um livro bem acessível que se chama Contra a Perfeição, e ele vai falar exatamente sobre isso, sobre essa questão do apartar genético, sobre essa problemática, como é que você vai resolver isso, porque você vai criar pessoas que vão poder ou não ter acesso a isso. E algumas pessoas falam assim, ah, mas toda tecnologia é assim, quando surge, então os celulares, quando surgem, nem todo mundo podia ter acesso, computação, os computadores, nem todo mundo podia ter acesso no início, mas foi se tornando comum até que quase todas as pessoas tenham acesso. Mas isso é bem diferente de você modificar um aspecto da natureza humana, no caso, por exemplo, a inteligência, e os problemas que a gente vê, e mesmo para as pessoas que são modificadas, isso gera um problema, porque, por exemplo, um caso que o Michael Sandel menciona, e que também é mencionado desde o início, é a ideia de você manipular geneticamente seu filho antes dele mesmo nascer. Você já modifica ele, por exemplo, para ele ser mais inteligente, ou eu gosto de basquete, então eu vou manipular geneticamente que o meu filho tenha músculos desenvolvidos para ser um grande jogador de basquete. mas, assim, e o livre-arbítrio dele? E a possibilidade de ele escolher, ele cresce e ele não quer jogar basquete. Como é que fica isso? Então, isso são questões que são colocadas desde o início que muitos transumanistas, eles, assim, não respondem porque eles falam, assim, é o caminho do desenvolvimento tecnológico. A tecnologia está nos levando a isso, então a gente tem que seguir esse caminho. Isso é uma das coisas que eu estava preparada aqui para eu te perguntar. Num certo sentido, não dá para dizer que o transumanismo é inevitável? É, então, tem um movimento dentro da filosofia da tecnologia que é determinismo tecnológico. Quer dizer, todas as coisas que podem ser inventadas devem ser inventadas. Então, se eu posso controlar várias coisas da minha casa com o chimpe plantado na minha cabeça, por que eu não faria isso? É uma maravilha, é uma tranquilidade. Ou, outras tecnologias, né, que foram inventadas, por exemplo, a bomba atômica, né, vai sair um filme aí em 2023, né, do Oppenheimer, eu vi ontem que vai sair, do Christopher Nolan, inclusive, vai ser interessante as discussões. Então, assim, a bomba atômica tinha a possibilidade de inventar, nós devíamos inventar, né, então, a gente deve, qualquer tecnologia que existe, a gente deve. Não, a gente vê que na história da humanidade teve muitas tecnologias que a gente olhou, olha, melhor não inventar, melhor não ir por esse caminho, né, vamos pesquisar e ir para outros lados. Então, assim, a gente não pode cair nessa, que eu acho que até muitos tecnólogos ou tecnocratas, eles querem vender essa ideia, não só na, na linha do transumanismo, mas hoje a gente vê nas redes sociais, né, no multiverso aí do Zuckerberg, né, a ideia de que, não, esse é o futuro, junte-se a nós e eu não tenho como escapar. E se esse é o futuro, a ideia, talvez, um tanto ingênua, de que o futuro é intrinsecamente bom ou intrinsecamente valioso ou intrinsecamente virtuoso para usar a linguagem ética. É, exatamente, a ideia de que muitos desses tecnocratas, eles são muito otimistas com a tecnologia. Então, eles olham para os problemas sociais, problemas da natureza humana e falam, podemos resolver com tecnologia. Só a ciência e a tecnologia. Já vem desde lá, do positivismo, então, a confiança cega na ciência e na tecnologia. Vai trazendo, vai ficando muito forte. É uma reatualização do projeto iluminista, né, que vai tendo. Muitos desses caras, inclusive, eles falam e usam autores iluministas para reatualizar esse projeto de confiança na ciência. Então, não, eu não tenho, não preciso resolver problemas de meio ambiente com questões, com soluções sustentáveis, com soluções comunitárias. Se eu posso, simplesmente, correr atrás de uma tecnologia melhor. Mesma coisa dos seres humanos, né, muitos problemas humanos, a gente não precisa de tecnologia para resolver, né. Muitas vezes a tecnologia é a causadora dos problemas, né. Não, quando a gente fala de redes sociais, a gente tem aí um efeito bastante ambíguo no universo humano nos últimos 10, 15 anos. Isso aí me leva a um outro questionamento, que você mencionou a questão do desenvolvimento de armamento nuclear. Existe um argumento geopolítico nessa direção do tipo não que o futuro seja intrinsecamente bom, mas que se nós não desenvolvermos, alguém vai desenvolver. E se alguém vai desenvolver, é melhor que a gente faça isso porque a gente é bonzinho. Existe esse tipo de argumentação também? Existe. Isso é muito forte, né. Se eu tiver a arma maior, né, o pau maior, eu vou controlar mais, né. Então, a mesma coisa no campo das ciências, essa questão da clonagem que é muito debatida, se também se usou esse argumento, né, pra falar, olha, se a gente, os Estados Unidos, né, não fizer, por exemplo, né, que são os grandes líderes nessas pesquisas, a China vai fazer, vai sair na frente, né, e vai... Então, sim, também é uma justificativa muito usada, né. Então, precisa de um esforço, assim, é complicado, nada, porque precisa de um esforço global pra se discutir essas questões, porque se um país, né, outro país, que às vezes você vê que nem todos os países têm questões éticas muito fortes, muito presentes, discussões éticas muito presentes, né, então acaba acontecendo isso. Não, outro país vai. Então, você tem algumas regras globais, né, hoje em dia, por exemplo, no campo, hoje não é permitida a clonagem de seres humanos, né, e você tem alguns limites, como eu falei, esse negócio, essas questões do esporte, né, de doping e tal. Então, tem alguns, a gente tá alguns limites, mas sempre fica ali, né, batendo, né, no teto dos limites, eles sempre ficam, e logo, se as pessoas não se conscientizarem, não questionarem, não pensarem, né, sobre essas questões, que a gente tem pensado bem pouco, inclusive, a gente vai recebendo e não dá tempo, né, a gente recebe e aí a gente cai nessa linguagem do determinismo tecnológico que chegou, bom, não tem o que a gente fazer, né, a tecnologia tá aí, vamos aproveitá-la. A gente tá sempre correndo atrás e nunca pensando adiante. A outra coisa que me veio, conforme a gente ia conversando, é sobre, justamente, a formação ideológica dessa percepção de futuro como algo intrinsecamente bom, o que é do futuro, ah, esse é o futuro, essa frase é fantástica, ah, esse é o futuro, e implicitamente nessa frase tá o quê? O futuro é sempre algo incrível, é sempre algo melhor, né, implicitamente nessa frase tem essa sugestão. E, claro, a gente também sempre tem a tentação do saudosismo, de querer cair na ideia de que o que era bom é o que foi, que também não é necessariamente uma coisa boa ou realista. agora, quando a gente fala num pós-humano, na ideia de um humano que, de fato, transcendeu as limitações cognitivas e físicas que nós atualmente temos, me parece que esse discurso não leva em consideração o fato de que os avanços científicos, tecnológicos, os avanços biológicos não trouxeram, pelo menos no mesmo ritmo, ou não trouxeram em nenhuma medida, talvez, avanços na qualidade ética do ser humano. Aí você vai falar num pós-humano que continua sendo o ser humano eticamente terrível, que a gente sempre lidou, só que potencialmente muito mais capaz, muito mais eficaz. É bem interessante isso. Eu fico com uma impressão que esse otimismo é um otimismo que desconsidera completamente que o ser humano tem um problema ético para lidar de saída. Sim, é muito interessante porque, assim, quando a gente fala de questões éticas e, às vezes, falam assim, a ética, ela sempre está atrás da tecnologia. Então surge tecnologia e aí a gente começa a debater questões éticas. Mas quando você vai ver muitas questões, tipo assim, vai estrear Matrix agora, em dezembro, vamos retomar essa discussão de universo, de multiverso também, e você vai ver que eles usam a discussão, um dos principais fundos filosóficos é Caverna e Platão. É lá antigo. Então, na verdade, a gente tem os mesmos problemas éticos antigos, milenares, sendo revestidos com uma carga, com uma cara tecnológica. Mas são os mesmos problemas que a gente está lidando lá de forma antiga. Mesmo assim, eu escrevi um texto recente falando sobre, para um blog, para tu, porém, falando sobre o multiverso e eu falei sobre, de uma perspectiva cristã, e eu falei como que esses caras do transumanismo, eles desconsideram questões básicas, por exemplo, do corpo. Como que o ser humano precisa do corpo, é necessário, é um ser incorporado, e tal, tem toda uma discussão filosófica, inclusive não cristã, não só dentro da filosofia fala estudiosos que estudam inteligência artificial, e tal, vão falar da importância da corporalidade para um ser humano. Então, eles desconsideram muitas dessas questões e a gente já vem discutindo há muito tempo essas questões éticas, não é necessariamente que surge as ideias contra o transumanismo surgem, porque surgiu o transumanismo, mas você vai ver que essas ideias já estavam sendo debatidas, essas questões, por exemplo, será que, o paradoxo ali do Robocop, será que se eu colocar meu cérebro num corpo mecânico, eu continuo sendo eu mesmo? Mas você já tem essa discussão lá no barco de Teseu, por exemplo, de que se eu for substituindo partes do meu corpo, quer dizer, eu troco as células do meu corpo a cada período, eu sou eu mesmo ainda, essa questão da identidade já é debatida na filosofia há muito tempo, não só na teologia como na filosofia mesmo, mais amplo, mas na teologia tem trazido muitos insights, e esses caras com esse otimismo, muitas vezes eles desconsideram muitos desses debates, eles passam por cima desses debates, desconsideram mesmo, eles conhecem, muitos deles conhecem esses debates, então os primeiros transhumanistas, eles queriam primeiro se livrar das amarras da religião, eles falam em termos religiosos, é muito interessante isso, eles usam, porque o próprio termo transcender é um termo religioso, é um termo religioso, eles usam termos, eles são profundamente conhecedores do transhumanismo, os primeiros, do cristianismo, os primeiros transhumanistas, eles usavam muito da linguagem, inclusive até para provocar os cristãos nos títulos dos seus livros, eles usavam a linguagem cristã para dizer, olha isso aqui, a gente tem uma nova religião, digamos assim, e o transhumanismo ele se torna uma nova religião. Um exemplo, talvez de alguém que não seja assim tão otimista em relação ao transhumanismo, mas que entra nesse debate, é o próprio diretor de Robocop, o Paul Verhoeven fez parte, isso eu acho que pouquíssima gente sabe, mas o Paul Verhoeven ele fez parte do Jesus Seminar, quando teve o movimento de Jesus Histórico promovido lá pelo Robert Funk e pelo John Dominic Crossan, o Paul Verhoeven era um dos entusiastas que estava ali mais como diletante do que estudioso, mas estava ali participando como alguém propondo artigos e tal, ele populariza, inclusive, isso é muito a título de curiosidade, ele populariza inclusive a hipótese de que Jesus teria sido filho de um soldado romano com Maria, fruto de um abuso, aquela história do soldado chamado Pantera e tudo mais, ele é um dos caras que populariza essa hipótese. Então, se tem alguém que conhece religião, o Paul Verhoeven é um desses caras e foi diretor do primeiro Robocop. Cara, que interessante, eu não sabia dessa informação, agora eu vou correr atrás porque faz muito sentido. Quando você analisa, eu acho que é assim, uma das coisas muito fortes na nossa cultura é você trazer ideias filosóficas através da cultura pop, é muito forte isso. Então, às vezes a gente não percebe que a gente está consumindo uma ideologia, uma ideia no que a gente assiste. É muito interessante você falar porque olha só a ideia do Robocop aí. Mas eu tenho um, não sei se você assistiu, eu assisti recentemente esse desenho da Disney, Pixar, que é o Big Hero, Operação Big Hero. E eu fiquei assim, eu fiquei assim, eu já tinha assistido com meus filhos e depois que eu comecei a pesquisar transumanismo e tal, eu comecei a assistir e eu falei assim, caramba, eles estão fazendo um apelo aqui. Eles estão fazendo um manifesto. O filme é um filme transumanista. E tem até uma hora que eles falam, tem uma música lá, nós vamos ser imortais, tem uma brincadeira com a moça lá, a mãe do Hero, está assistindo Frank Stein e fala que é uma metáfora também para o transumanismo que muitos usaram, até falam assim, it's alive, it's alive, aquela frase famosa do filme. E assim, é muito cheio de referências. E o que que isso até me assustou um pouco, porque está tornando muito comum essa linguagem para a gente, então para a gente não é problema, a gente assiste e fala, realmente é isso, eu quero ser um transuman, eu quero ser, é uma pessoa normal, são pessoas normais, mas que com o poder da tecnologia, eles conseguem superar suas limitações, que maravilha que é isso. Então, está introjetando essa ideia. De certa maneira, a gente já vê isso muito presente com a ideia do doping que você trouxe. Digamos que o doping de testosterona não tivesse os efeitos colaterais que a gente sabe que tem. Eu tenho convicção de que nós teríamos muita gente desejosa de aumentar os seus níveis de testosterona para ter uma vida mais agradável por causa dos efeitos positivos que ela traz. Então, isso é uma questão que eu não tenho dúvida. E na cultura isso vai se apresentando. Inclusive, eu acho, professor, com os ideais daquilo que se deve buscar, de paradigma de beleza e de juventude, etc. Exatamente. Hoje a gente vê uma coisa bem simples que são operações estéticas por causa de redes sociais. Por exemplo, por causa do Instagram. As pessoas começam a se ver ou do Zoom mesmo. A gente está aqui, a gente passa mais tempo agora nas redes sociais e fazendo lives e conversando com as pessoas. E daí eu começo a ficar preocupado com as minhas linhas de expressões porque eu estou olhando aqui e estou vendo que eu faço algumas linhas de expressões. Um franzir da testa e tal. Então, eu quero melhorar isso. Quero aperfeiçoar isso. E aí tem até estudos mostrando como deu um boom de operações estéticas durante a pandemia porque as pessoas estão gastando mais tempo se olhando e vendo seus problemas. Então, realmente a gente vê que o ser humano é problemático nesse sentido porque ele vai querendo aperfeiçoar. O Michael Sandel ele fala assim que a gente devia mais e olha, ele não é cristão. A gente devia se preocupar mais com a questão da dádiva. Ser grato pelo que a gente recebe pelas coisas que a gente recebe. Inclusive, ele fala da natureza, não fala em termos cristãos. E ele fala, o livro ele escreve contra a perfeição porque essa busca de perfeição na verdade vai nos levar a um mundo muito ruim, muito negativo porque a gente vai acabar caminhando por uma coisa que vai eliminando alguns problemas. Por exemplo, teve outro estudo sobre isso dessa questão do franzir a testa e de fazer operações plásticas para melhorar isso que as pessoas que fizeram, algumas pessoas no estudo entre pessoas que fizeram isso, elas perderam a capacidade de ver expressões faciais nas outras pessoas quando elas estavam franzindo a testa porque elas estavam preocupadas, por exemplo. Então, elas perderam exatamente o estudo mostrando é bem interessante, curioso, isso porque as pessoas elas perderam isso, elas não entendem mais essas pessoas que fizeram a superação, algumas, não entendem mais alguns aspectos no rosto, quando as pessoas fazem algum sinal, então faz um sinal de preocupado, faz um sinal que não está gostando na conversa, então normalmente o ser humano ele vai modificando, conforme você vai falando, você vai modificando de acordo com as expressões da pessoa que está te ouvindo e algumas pessoas perderam essa capacidade, então isso é um exemplo de coisas que a gente pode perder, o trans humano pode perder essas questões práticas da natureza humana, por isso que o Lewis já criticava isso, falava assim, isso que vocês estão buscando é abolir a natureza humana, vai sobrar um ser que as tecnologias controlam e ele vai falar isso, a gente pode usar isso não só para tecnologias biológicas, essas tecnologias voltadas para engenharia genética mesmo, mas ele vai falar até no sentido a gente pode aplicar até para a questão de redes sociais, que quer nos modificar e sermos seres que são mais aplicáveis para o que eles querem, que é você ficar distraído, você ficar clicando bastante, é o objetivo deles, então é muito mais forte a influência transhumana hoje do que a gente imagina, está presente inclusive por trás das tecnologias que a gente usa, celulares, smartwatches, que estão medindo todos os nossos dados, então a gente tem essa necessidade bem grande e está por trás, é o que movimenta essas grandes corporações. Perfeito. Professor, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, o que a pessoa pode começar a ler, por onde começar a entender um pouco melhor do que isso se trata? Eu acho que se você ler o capítulo A Abolição do Homem, do Lewis, daquele livro A Abolição do Homem, tem o capítulo específico, é bem interessante, mas mais especificamente sobre transumanismo, realmente é esse que eu citei bastante aqui, que é bem acessível à leitura, o Contra a Perfeição do Michael Sandel. Ali ele introduz, numa linguagem, até ele é do direito, então ele introduz sobre essa questão, essa discussão, e ali ele dá muitas notas até para quem quiser depois ir buscar referências dos próprios autores, quem que está pesquisando sobre isso, quem que é favorável a isso hoje em dia, quem que são os contos. Então, ali os recursos bibliográficos dentro dele, dentro desse livro, é bem acessível. Perfeito. Professor, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, viu? O papo que eu acho, assim, interessantíssimo, inclusive que eu acho que vale a pena render mais conversas, porque, de fato, é algo que nos circunda, mas eu agradeço, agradeço a tua presença, professor. Ah, beleza, obrigado pelo convite, é um tema que eu gosto muito de discutir, realmente, tem muitas questões de mangá, de anime, de filmes, cultura pop, enfim, tem muitas questões sobre isso, relacionadas a isso, que é, inclusive, da filosofia, é um campo muito rico, bem interessante, que a gente precisa, né, discutir ele, porque é um tema que está aí, forte, né, uma ideia que está muito forte, né, no momento. É, é isso mesmo. E você que aqui nos assiste, usando tecnologia, chegando onde você não chegava antes, fica o meu convite, porque aqui a coisa é feita bem pensada, acompanha a gente, se inscreve no canal, a gente tem, todo mês, entrevistas como essa, com o professor Luiz Adriano, falando de ciência, falando de religião, do diálogo entre as duas coisas, a gente vai ficando por aqui, até a próxima, até a próxima, professor. Valeu, obrigado, até. Tchau,